Olá, meu nome é Thiago, eu sou o diretor responsável por todas as marcas e canais aqui na companhia Ehring e estou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história e das ambições que a gente coloca aqui na mesa todos os dias. Bom, falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, eu sou um advogado de formação, frustrado que virou um varejista apaixonado. São aí um pouco mais de uma década no varejo, uma atividade pela qual eu não só me apaixonei, mas aprendi a me reinventar todos os dias. Tive uma breve carreira na companhia lá no início dessa minha jornada no varejo. Depois foram 10 anos de empreendedorismo puro, abrindo franquias, desenvolvendo novas marcas, novos negócios e pouco mais de um ano eu estou aqui de volta para trazer para a companhia mais dessa cultura empreendedora, de coragem de arriscar. Bom, acho que a definição mais comum para o varejo de moda é basicamente como a gente traduz tendências em produtos e leva ao mercado comercializando, distribuindo, vendendo, encantando consumidores. Acho que esse talvez seja o conceito histórico. A gente aqui na companhia, na marca Ehring especial, traduz isso como uma moda essencial. A gente combina muito bem atributos emocionais e funcionais. A gente não é rigorosamente um fast fashion, embora a gente busque alguma inspiração nesse modelo, mas a gente tem um modelo próprio. Mas eu acho que o varejo de moda atual tem passado por um processo de ressignificação. A gente, a agenda tem transcendido o produto, o transacional, a troca de dinheiro por produto para algo que cola na experiência, no serviço, que é muito mais relacional do que era tempos atrás. É um verdadeiro exercício de empatia, de conexão emocional com esses indivíduos, nossos consumidores. E tem sido uma jornada de transformação muito interessante, muito intrigante para todos aqueles que fazem parte dessa comunidade do varejo de moda. Eu acho que em qualquer setor, tudo começa com aquela paixão do começo, que a gente mantém acesa até o final. Eu entendo que o nosso exercício, o nosso segmento é muito de persistir, de encarar cada dia com uma coragem nova, de renovar o ânimo, de renovar a vontade a cada dia, de se reinventar, de buscar um melhor eu todo dia quando a gente acorda. Acho que essa é a característica básica em quase todos os segmentos e na própria vida. Mas eu entendo também que estamos vivendo uma época de fomento ao empreendedorismo, de assumir mais risco, de ter essa capacidade de se reinventar, de se adaptar a novas condições, de arriscar. Aqui na companhia, a gente tem buscado fomentar, consolidar uma cultura empreendedora que aplauda a experimentação, o assumir o erro, o tentar, o corrigir. E claro que a gente espera que no segundo momento isso se traduz em velocidade e escala, na consolidação de um modelo vencedor. Hoje, na medida que o nosso modelo de negócio é desafiado, que a gente não sabe bem definir o nosso core business tão mutante e tão dinâmico como ele é, a gente hoje tem espaço para quase todos os backgrounds, todas as carreiras. A gente vê aqui dentro conviverem muito bem, em colaboração, marqueteiros, merchandisers, operadores de loja, varejistas, cientistas de dados, programadores, enfim, todo tipo de carreira e de especialização é bem-vinda e, sem dúvida, energiza e enriquece o nosso ambiente. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem buscado pessoas que tragam um grau de especialidade, tragam um know-how, um conhecimento técnico, mas que tenham o coração e a cabeça abertos para novas agendas, que eles possam, sobretudo, se tornarem generalistas e não mais especialistas, buscarem mais disciplinas, aprenderem, terem tara por novo conhecimento e, com isso, expandirem a sua agenda própria. Olha, o bom colaborador da Hering tem que ter a história da paixão do começo até o final, tem que persistir. Além da multidisciplinaridade e dessa capacidade de reinvenção e da própria energia, acho que tem um último aspecto que a gente gostaria de ver em todas as pessoas, que é a capacidade de colaborar, entender que o coletivo constrói mais, que a soma das partes é maior do que um todo incompleto. Então, o que a gente mais busca aqui é conhecer o próximo, conhecer o outro participante do time e, com isso, conseguir fazer construções coletivas muito mais efetivas e, de fato, a gente tem aqui muito o od da colaboração.